Já te viste pelos olhos dos outros? É o tema de hoje. Olá e bem-vindos a mais um videoblog, hoje estamos num local absolutamente especial, Iriceira. Vamos-te mostrar agora aqui um bocadinho à volta, antes de voltarmos ao tema. Olá e espero que estejas muito bem e hoje falamos de se já te viste pelos olhos de outras pessoas. Vou-vos contar uma história de uma pessoa que começou por frequentar um curso chamado Elite Empresários e ela tem muito, muito know-how mas não tinha, não tinha essa percepção e numa das consultorias, numa daqueles coaching privados um para um em que no fundo estamos a dar e a trocar ideias e a perceber qual a direção e ela num curso, num curso que estava a frequentar, numa dessas chamadas de telefones, chamadas de coaching um para um em que estávamos a descobrir qual a direção que ela ia tomar do ponto de vista de empreendedorismo. Então ela estava com muitas ideias para fazer coisas diferentes mas ela tinha uma área do qual era absolutamente genial que era nutricionismo e isso, ela não se estava a ver que realmente se tinha ali, tinha ali no fundo digamos assim uma mina de ouro porque tinha 25 anos de experiência, 25 anos de experiência numa área em que ela é simplesmente, mas ela não se tinha percebido disso e eu rapidamente, aliás não era preciso ser assim muito género mas rapidamente percebi que tinha ali à frente uma pessoa com uma autoridade imensa e com uma prova, com uma prova imensa de conhecimento que tinha ali que não estava e que não estava a ser rentabilizado, por isso logo de imediato, logo de imediato lhe disse que, olha, estamos aqui a falar de vários negócios que tens potencial e no fundo tens 25 anos de know-how, conhecimento, incrível e podias partilhar isso com o mundo inteiro e principalmente porque tendo uma valência também de várias línguas ainda mais esse potencial pode crescer e isso despertou-lhe algo do que estava adormecido já há algum tempo. Ela referiu-me que até estava-se a sentir desmotivada pela área porque estava a passar um período menos motivada pela área, fruto também do tipo de trabalho que estava a ser feito em termos de nutricionismo e ela chama de repente reacendeu-se. Ou seja, eu não sou muito mais que outras pessoas nem pouco mais ou menos, mas bastou alguém de fora, os olhos de alguém de fora para que vissemos, para que ela visse, realmente, o potencial que tem. Por isso pergunto, muitas vezes, às vezes nós diminuímos e às vezes não vemos, não vemos aquilo que realmente temos de muito bom e por vezes é preciso vermos pelos olhos de outros para perceber realmente se temos aquele diferencial, se temos aquele know-how, aquele, como eu às vezes digo a brincar em alguns vídeos, aquele dononinho a mais que os outros em determinadas áreas de conhecimento e o conhecimento hoje em dia vale ouro, ok? Por isso não te esqueças, não te diminuas e tenta ver pelos olhos dos outros, ok? Esta é a mensagem de hoje e se ainda não te subscrevesse aqui o nosso canal de YouTube aqui do lado esquerdo, acima ou em baixo, depende se estás a ver no Facebook ou no smartphone ou no PC, mas clica lá ou no link para que possamos crescer as nossas nutrições. E por outro lado podes ir a ricardo.chei.com, deixas lá o teu mail porque vamos ter em breve algumas surpresas muito, muito interessantes para ti, ok? Por isso espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com muito Ki. Tchau! 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 Tchau!